Amor à Favela, Arlindo Cruz Os barracos de hoje são de alvenaria Não tem mais o silêncio da ave maria Hoje tudo é segredo, circula o medo em cada viela Hoje um morro tem dono, também tem disputa Total abandono, filhos que vão à luta Gente que não se cansa, poesia e esperança Amor à Favela, a música mudou A rosa já não fala, não canta nem sorri O encanto acabou, injustiça e dor É o que tem por aqui Criança sem controle, sem o valor da vida Comunidade chora, mocidade perdida Mas ainda tem malandro que chega tarde em casa Implora, patroa, por favor, me perdoa Pra ficar numa boa Insaboa, mulata Mas ainda tem malandro que chega tarde em casa Implora, patroa, por favor, me perdoa Pra ficar numa boa Insaboa, mulata Insaboa Os barracos de hoje são de alvenaria Não tem mais o silêncio da ave maria Hoje tudo é segredo E circula o medo Em cada viela Hoje o morro tem dono Também tem disputa Total abandono Filhos que vão à luta Gente que não se cansa Poesia e esperança E amor à favela A música mudou A rosa já não fala Não canta nem sorri O encanto acabou Injustiça e dor É o que tem por aqui Criança sem controle Sem o valor da vida Comunidade chora, mocidade perdida Mas ainda tem malandro Que chega tarde em casa Implora, patroa, por favor, me perdoa Pra ficar numa boa Insaboa, mulata Insaboa Mas ainda tem malandro Que chega tarde em casa Implora, patroa, por favor, me perdoa Pra ficar numa boa Insaboa, mulata Insaboa Implora, patroa, por favor, me perdoa Implora, patroa, por favor, me perdoa Implora, patroa, por favor, me perdoa Implora, patroa, por favor, me perdoa